Música Eu sou o Marco Silva, coordenador de produto da Calloy. Você que começou a pedalar e se apaixonou e agora está querendo se aprofundar um pouco mais no mundo do mountain bike, temos aqui para você um produto perfeito, a Atacama Flex. Música Que vai permitir que você possa fazer sua trilha sem se preocupar com detritos, pedra, sujeira ou lama. A Calloy escolheu o quadro de alumínio da Liga 6061 com tratamento térmico. Mais leveza, mais durabilidade e menos risco de quebra ao longo do tempo. A Atacama Flex já traz rodas aro 29 com aros de alumínio, parede dupla e cubos também de alumínio. Os pneus da Levorin, medida 2.3, com mais volume de ar, que permite que você possa passar obstáculos muito mais fácil. Vem equipada com uma suspensão de 100mm de curso, toda em alumínio com trava no ombro. O que vai permitir que você use esse recurso caso queira fazer uma subida ou uma reta mais técnica sem perder energia na pedalada. Importante ressaltar que a Calloy se preocupou em especificar os melhores componentes para essa bicicleta. Então, todo o grupo de cockpit e eu quero dizer, suporte do guidão, guidão, canote do selim são de alumínio. O guidão vem na especificação de 720mm de largura. O suporte do guidão com a pegada de 31.8mm e o canote de selim com um comprimento de 350mm a 400mm. Permitindo que você faça um bike fit ou queira fazer um upgrade no futuro dessa bicicleta, por um ajuste mais fino para sua trilha. Além disso, a Calloy se preocupou em trazer uma relação de marchas que permitisse que você fizesse sua trilha com muito mais segurança, sem ter medo de alguma subida muito agressiva ou uma reta muito longa. Nós escolhemos a relação 2x9 da marca MicroShift do grupo Meso, que vai garantir precisão na sua pedalada e muita segurança, sem problema de você ter na trilha alguma quebra. O cassete dessa relação vem equipado com 11, 36 dentes e o pé de vela com a coroa em aço e o pé de vela de alumínio com 36, 22 dentes. Esse produto vem equipado com freios a disco hidráulico, que vai garantir para você mais precisão nas suas frenagens, sem se preocupar com aquela descida íngreme um pouco mais agressiva. Essa é a Atacama Flex, com a qualidade Calloy que você já conhece faz tempo. Para saber mais, acesse nosso site. Calloy, tradição que te leva além. Calloy, tradição que te leva além.